Olá, eu sou Elika Rás, da Universidade de Cochal, Dr. Mocês de Acosta Gómez. Acaba de terminar o curso para se peticionar o fundo na União Europeia. Minha experiência aqui como algo mobilera, caminando por assim, não somente o fundo não é disponível, mas também em que forma nós podemos aplicar esse tipo de fundo na União Europeia, não só na Universidade, mas no país com a sua estabilidade, poder beneficiar o público. Minha recomendação é que o público, com interesse, eu desejo por chegar a acessar o fundo, participar de um curso assim aqui, e por sim acompanhar-se aqui de uma maneira exitosa. Obrigada.